Música Então André, estás pronto? Prontíssimo? Sim, estou pronto. A tua mulher? Ah... Sabes que pensei que talvez fosse melhor não a trazer. Mas como? Então devíamos falar de retrato em estúdio e servir de modelo? Eu sei, mas no final pensei que talvez... Diz? Não é o caso. Mas repara, não será a mesma coisa. Eu já estava preparado. Não, bem, afinal, disseste que de qualquer modo tinhas-me de eles à disposição. Podemos usar um deles, não? A tua mulher seria melhor. Sim, mas tudo bem. Da próxima vez talvez. Vou pensar. Então, hoje, retrato em estúdio, certo? Sim, certo hoje. E a luz artificial? Como criar a iluminação artificialmente. Perfeito. Que é diferente da luz ambiente. Assim, deverás aprender a controlar a luz. Aprenderemos a conhecer as ferramentas que os profissionais têm à sua disposição para difundi-la, refleti-la, a gelatina que usamos para colori-la, iremos analisar os vários tipos de luz que podem ser produzidos artificialmente, os efeitos que estes terão sobre o alvo, e também os tipos de iluminadores que existem a partir das luzes domésticas até chegar às profissionais. Excelente. Começamos? Sim, mas tens a certeza que não queres chamar a tua mulher se lhe telefonares? Não, é melhor não. Mas não custa nada. Elas chegam em 5 minutos. Não. Deixa estar. Está bem. Começamos. É pena. Então, Anthony. Yes. Antes de tudo, temos que determinar que tipo de luz utilizar. Repare, no estúdio podemos utilizar uma luz contínua ou uma luz flash. A diferença está no facto de que o flash emite uma explosão de curta duração, e assim, digamos que, pelo menos inicialmente, é mais fácil utilizar a luz contínua, porque nos permite avaliar qual o efeito que esta iluminação produzirá no nosso alvo, onde recairão as sombras e também qual o tipo de luz que estamos a criar, seja do ponto de vista da qualidade, seja da orientação. E o que queres dizer exatamente por luz contínua? Refiro-me às lâmpadas, uma luz que tem uma emissão contínua ao longo do tempo. E então, como disse, é mais fácil avaliar os efeitos, pelo menos na fase inicial. O flash, pelo contrário, é mais útil quando temos alvos em movimento a que queremos congelar a ação. Tenho, no entanto, em mente que o flash pode produzir uma luz geralmente muito fria, especialmente se, colocado frontalmente, tende a achatar os traços do alvo que pretendes retratar e também pode criar sombras mais marcadas. Assim, em suma, é melhor começar para já com um conjunto criado com luz contínua. Criado lentamente, estudando sempre qual é a função de cada lâmpada e compreender-lhe a qualidade da luz. Depois veremos o flash mais adiante nas próximas lições. Imagino que existam muitas fontes de iluminação artificial. Sim, com efeito, existem de vários tipos, seja pela qualidade da emissão de luz, como também pela dominância cromática. Já te terá acontecido, em interiores, disparar fotos e ver que depois as cores não tinham um desempenho preciso. Nesse caso, fala-se precisamente de dominância cromática. Ou seja, há uma cor que prevalece sobre as outras de forma artificial. Percebe-se bem, sobretudo nos alvos que trazem, por exemplo, uma camisa branca, onde esta não fica como o branco perfeito, mas com esta dominante bem visível. E isto, por acaso, tem a ver com o equilíbrio dos brancos? Sim, de facto. Mas, precisamente, tem a ver com a temperatura da cor da luz que é emitida pela nossa lâmpada. Sim, a tonalidade da cor é medida em graus Kelvin. Exatamente, é medida em graus Kelvin. Recordas-te que, já falámos disso, a luz diurna corresponde à temperatura de cor de 5600 graus Kelvin, enquanto para as luzes de tungstênio é considerada uma temperatura de cor de 3200 graus? Sim, recordo-me. Pois, na máquina digital, é fácil. Definimos o equilíbrio do branco em daylight ou em tungstênio, conforme a luz que utilizarmos. Mas, se, pelo contrário, fotografássemos com filme, deveríamos usar uma filtragem para compensar a dominante cromática da luz ou um tipo de filme destinado àquele tipo de luz. Em geral, porém, Anthony considera que funciona ao contrário. Ou seja, para uma luz que geralmente definimos como quente, a temperatura da cor em graus Kelvin é mais baixa, enquanto que as luzes que definimos como mais frias têm uma temperatura de cor mais alta. Recordo-me de teres falado sobre o metal, que quando se aquece fica vermelho, depois aclara até chegar ao azul. Sim, de facto, é mesmo isso. Considera, no entanto, que, utilizando luzes domésticas, temos uma temperatura de cor que é geralmente mais baixa do que os 3200 graus Kelvin, que teriam as lâmpadas tungstênio e profissionais. E, por isso, temos uma dominante ligeiramente mais quente, mais tendente ao medo. Ah, exato. Por isso, em digital é aconselhável definir o equilíbrio do branco em manual, sem se confiar na simples definição tungstênio. Ou, trabalhando com filme, devemos utilizar uma filtragem adequada para converter a temperatura de cor da luz. E se tiverem em casa alguma lâmpada de neon? Bem, repara que com as luzes de neon o problema é diferente, pois essas lâmpadas têm uma emissão que, do ponto de vista do cromático, é muito descontínua, e não conseguem reproduzir corretamente determinadas gamas coromáticas, como, por exemplo, têm dificuldade em reproduzir os vermelhos, em que normalmente se gera uma dominante que é bastante azulada. Então, será por isso que nas máquinas fotográficas digitais existe a função fluorescent? Sim, de facto, a definição do equilíbrio do branco no fluorescente serve justamente para definir uma correção sobre a reprodução das cores quando se utiliza este tipo de luzes. Hum, entendi. Mas considera que, se fotografarmos com um filme, é desaconselhável utilizar luzes neon de tipo doméstico porque são difíceis de controlar. Como te dizia, mesmo utilizar uma filtragem enquanto, pelo contrário, em preto e branco não há problema. No entanto, existem vários tipos de luzes neoprofissionais do estúdio que proporcionam uma temperatura de cor muito próxima ao daylight e assim possibilitam uma reprodução correta das cores. Hum, interessante. Podes falar-me um pouco disso? Sim, claro. Falaremos agora. Ok. Então, Antony, aqui podes ver alguns exemplos de lâmpadas de estúdio. Explica-me um pouco as características, como funcionam. De acordo. Antes de tudo, possuem a característica principal de ter uma emissão em intensidade muito elevada. E depois também têm uma calibragem no que diz respeito à temperatura de cor muito precisa. Considera que existem lâmpadas de uso profissional que emitem uma luz idêntica à diurna, as chamadas daylight. Lâmpadas deste tipo... Esta é uma lâmpada florescente do tipo profissional, como aquelas que falámos antes, ou também como aquela ali ao lado, que é muito semelhante às lâmpadas de descarga, ou HMI, muito usadas no cinema. Ou há a possibilidade, através de gelatinas, de controlar a emissão de luz, corrigindo a temperatura da cor para aproximar da luz diurna. E o que são as gelatinas? As gelatinas são folhas em policarbonato, um material transparente e não inflamável, e servem para, colocando-as em frente das lâmpadas, mudar a cor da luz emitida. Podem ser úteis para converter a temperatura da cor de uma luz de tungstênio em daylight, ou vice-versa, ou para variar ligeiramente a temperatura da cor. Depois existem outros tipos que servem para colorir a luz ou efeitos especiais. E se, pelo contrário, quiser fazer uma foto em preto e branco? Bem, se queres utilizar o preto e branco, tudo aquilo que dissemos até agora sobre a temperatura da cor pode ser ignorado, porque em preto e branco a cor da imagem não é reproduzida. Certo. Mas permanecem válidas todas as indicações sobre o tipo de luz, e especialmente sobre o contraste e o tipo de sombras que as luzes geram de um ponto de vista qualitativo. Uhum. Bem, visto que te interessa, Antony, examinemos os efeitos das luzes no retrato para compreender melhor como funcionam os diferentes tipos de luz. Usemos como exemplo uma modelo colocada de frente contra um fundo neutro, colocado a cerca de 2 metros de si. As luzes do compartimento estão totalmente apagadas e acendemos uma luz de cada vez para vermos que efeito produz sobre o alvo. Excelente. Então, existem diversos tipos de lâmpadas. Existem as lâmpadas Photoflood, que se assemelham às lâmpadas domésticas, mas com a diferença de que possuem uma emissão muito mais potente, variando de 250 a 500 watts, e têm um bulbo acetinado para emitir uma luz mais suave. Depois existem as lâmpadas deste tipo, as chamadas Quartz Line. Estas têm a lâmpada que está colocada no interior de uma parábola e não tocar. Ah, só queria ver. E com o anel que está colocado atrás da lâmpada, podemos regular a posição desta no interior da parábola, mudando a emissão. Sim, agora podes. Mudando a amplitude da emissão do fluxo luminoso de Spot para White Flood. O que significam Spot e White Flood? Bem, devo explicar-te precisamente este conceito. Spot significa que há uma emissão do feixe luminoso muito concentrada e assim serão produzidas sombras mais fortes sobre o teu alvo. Ao contrário, em White Flood, a emissão do feixe luminoso é muito mais ampla e produzirá assim sombras mais suaves. Mesmo que, substancialmente, este tipo de luz seja considerado sempre uma luz forte. Já te falei destes conceitos. Luz forte ou suave, lembras-te quando falámos de luz natural? Sim, lembro-me. Para a luz-chave pode usar-se uma luz direta, mais forte. Sim, realmente para a luz-chave podemos utilizar uma lâmpada deste tipo. A luz-chave é a luz que proporciona a tridimensionalidade à nossa imagem. Geralmente colocamos-a com um ângulo de cerca de 30 graus em relação à cabeça do nosso alvo. Então podemos variar ligeiramente a posição, ou de cima, ou de baixo, ou mais lateral, para ver que efeitos são produzidos. Mas sempre tendo em consideração as sombras. É preciso fazer de forma que não se produzam sombras demasiado inconvenientes. Por exemplo, a sombra de nariz nunca deve tocar os lábios. Aqui, repara, variando a posição da luz-chave, podem obter-se diferentes efeitos sobre a nossa imagem. Realmente as sombras parecem muito escuras. Sim, porque de momento estamos a utilizar apenas a luz-chave. Com efeito, agora devemos colocar, no lado oposto, em relação a este, sempre angulado, em relação ao rosto da modelo, uma luz de preenchimento. Para fazer isso, devemos utilizar uma luz suave que irá preencher as áreas de sombra e atenuar precisamente estas sombras muito escuras. E quais são as luzes artificiais que produzem uma luz mais suave? Bem, por exemplo, as luzes florescentes de tipo profissional, precisamente aquelas de que falávamos antes, encontram-se com uma série de tubos fluorescentes colocados dentro de um painel retangular que produzem uma luz de tipo muito suave. E existem equipamentos para irradiar a luz de modo mais difuso. Sim, existem também equipamentos como os softbox ou os bank. São uma espécie de caixa em material translúcido que servem para tornar a luz emitida pela lâmpada muito mais suave sobre o alvo. Ou podem ser utilizadas também outras ferramentas, como podem ser os guarda-chuvas fotográficos que podem refletir ou transmitir a luz de forma muito mais difusa. Ou poderia usar ainda os painéis refletores ou o poliestireno como os no exterior. Sim, perfeito. Aqueles que se usam no exterior também podem ser usados no estúdio. Recordem-te, porém, que a luz refletida é sempre muito mais suave do que a luz incidente. Assim, qualquer superfície que utilizes para refletir a luz tenderá também a suavizar esta luz. Repara, no nosso retrato, a luz suave tende a clarear as sombras produzidas pela luz-chave. Deste modo, controla uma taxa de contraste entre as áreas em luz e as em sombra. Em que sentido? O que significa taxa de contraste? A taxa de contraste é a relação que existe entre a iluminação produzida pela luz-chave e a produzida, por sua vez, nas áreas onde utiliza luz de preenchimento. Por exemplo, se tem uma taxa de contraste de 1 para 1, significa que a luz-chave e a luz de preenchimento têm a mesma intensidade. Mas, pelo contrário, tiver uma taxa de contraste de 1 para 2 ou de 1 para 4, significa que a luz de preenchimento é de 1 ou 2 top, inferior como intensidade em relação à luz-chave. E assim, posso utilizar taxas de contraste diferentes para sugerirem uma ideia diferente do meu retrato. Se quero torná-lo mais dramático, certamente terei de aumentar a taxa de contraste. Entendi. Neste caso, usaria um contraste de 1 para 4, mas se quisesse fazer uma foto mais dramática, poderia usar um contraste mais alto, certo? Sim, sem dúvida. O conceito é mesmo este. Não há uma regra válida para todas as ocasiões. Em cada passo que damos, podemos, com as nossas escolhas, variar o resultado final da nossa imagem. Então, como dizias, para um desempenho mais dramático, podemos aumentar a diferença entre a luz-chave e a luz de preenchimento para tornar as sombras mais marcadas. É claro, precisamos de conhecer, antes de tudo, as regras básicas para poder caminhar pelos próprios pés e experimentar. Recorda-te, nas lições anteriores, por exemplo, vimos os retratos de Osuv Karchus jogados precisamente numa taxa de contraste forte. Ou mesmo as pinturas de Caravaggio, também estas utilizando uma luz-chave que produzia sombras muito marcadas. Sim, mas para fazer o nosso retrato, falta ainda qualquer coisa, certo? Certo. Agora vamos ver o que ainda falta ao nosso retrato. Está bem. Portanto, para completar o nosso retrato, na verdade, para ter o retrato iluminado como deve ser, falta ainda a contraluz. Recorda-te, já tínhamos abordado quando falávamos da iluminação natural e agora, com as lâmpadas de estúdio, temos a possibilidade de ver o quão realmente é eficaz. É uma luz que vamos colocar atrás do nosso alvo, voltada para a máquina fotográfica e que serve para eliminar e delinear os contornos do nosso alvo. Sim, mas se colocares a luz nos ombros do alvo, não arriscas a tela dentro da objetiva? Sim, com efeito, esse é o maior risco que corres com a contraluz. Temos que colocar a nossa luz de forma que fique aberta pelo alvo ou fora do campo visual da nossa objetiva. No entanto, é aconselhável utilizar para este fim uma luz que permita concentrar o fecho luminoso para evitar que este se difunda demasiado e que vá precisamente atingir a lente da nossa máquina fotográfica. Por este motivo, utilizam-se de preferência lâmpadas em que tenhamos a possibilidade de regular o fecho em modo spot. Agora já sabes do que estou a falar, certo? Sim, deveria utilizar uma luz de quarto em modo spot. Sim, seguramente pode ser já uma boa ideia. Mas existem lâmpadas como esta que têm na frente da fonte luminosa precisamente uma lente de Fresnel. Esta lente permite concentrar de forma mais eficaz o raio luminoso e assim ter um efeito spot mais pronunciado. Possui, entre outras coisas, palas colocadas frontalmente que servem para modelar de forma mais eficaz o fecho luminoso e assim evitar o risco de entrada de luz na objetiva da máquina fotográfica. De qualquer modo, para esta utilização existem lâmpadas mais específicas, as chamadas spot, que são lâmpadas de voltagem reduzida em relação às normais de quartzo, o que oferecem também a possibilidade de regulação da posição da lâmpada e uma lente Fresnel para concentrar ao máximo o fecho luminoso e focalizá-lo num ponto bem preciso. Também estas estão munidas de palas que permitem moldar melhor a luz. Repara, neste ponto, o nosso retrato assume completamente uma outra tridimensionalidade. No entanto, para melhor completar o esquema de iluminação, temos também que nos ocupar do fundo. Um fundo branco uniformemente iluminado pode ser útil para destacar o nosso alvo. Mas uma pincelada de luz dada corretamente com uma luz bem moldada pode ajudar a destacar ainda mais o alvo do nosso fundo. Fantástico. Vês? O que te parece o nosso retrato? Muito bonito. Parece quase como pintar, desenhar com a luz. Sim, com efeito. É mesmo isto que estamos a fazer. Estamos a fotografar. Sim, quero fazer mesmo isso. Então, viste exatamente quais são os equipamentos que podem ser usados num estúdio profissional para tirar o máximo de um retrato. Mas, no entanto, tenta sempre trabalhar adicionando uma luz de cada vez, como fizemos hoje, e lembra-te precisamente que, ao trabalhares com menos luz, obtens os mesmos bons resultados, evitando talvez os problemas que possam surgir com as sombras cruzadas que normalmente se tornam difíceis de controlar. Depois começa com poucos elementos e vai adicionando, conforme fores tendo de prática, outros elementos à tua iluminação. Brilhante. De facto, outra lição espetacular. Sinceramente. Bem, falámos hoje da diferença entre luz contínua e luz flash. Em seguida, abordámos o problema da dominante cromática nos diferentes tipos de iluminação artificial, como controlá-la, e depois tratámos precisamente como utilizar no exemplo do retrato fotográfico os vários tipos de luz, como colocar as lâmpadas, começando pelas luzes domésticas até chegar às luzes de uso profissional. Muito bem. Agora tenho todos os elementos necessários para fazer belos retratos da minha mulher. Assim, talvez, não se lamente. Certo. Sim. Belos retratos à minha mulher. Certo, mas pediste trazê-la. Ofereço-vos dois retratos. O que achas? Talvez amanhã veremos. Um pouquinho com isto, não? Por acaso não será chimento? Eu? Ah.